e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês muito bom que que eu vim fazer aqui hoje pessoal hoje eu trouxe para vocês aí é um pedido de um dos amigos que encontro na rua para identificar como identificar a pinagem desse transformador que a gente tira de sons antigos tá eu quero fazer uma fonte e eu não não sei a espinagem eu até domina um pouco do multímetro mas eu não sei como identificar as pinagem entendeu então é eu vou passar hoje como identificar tá bom de um modo bem simples tá aqui ó vamos começar aqui com esses aqui ó esse daqui é um transformador que é só 110 a entrada dele só 110 tá então ele não tem é o 220 e é fácil identificar porque aqui temos outro aqui o o o fusível identificando que aqui é entrada 110 que a primária né aqui a secundária tá bom vamos lá então esse daqui ó esse daqui pessoal mesma coisa isso aqui só que esse daqui ele tem aqui a sua a sua saída dá para identificar que é dois fio 12 volts ou 9 volts né e aqui a entrada porque que aqui é fácil de identificar qualquer pessoas é que esteja iniciando na eletrônica ela tem capacidade de identificar através dos dos três fios olha aqui temos três fios né os dois últimos fios primeiro e o último ele vai fazer 220 e esse do meio com esse daqui ó com amarelo faz 110 com esse daqui também 110 tá bom bom então nós temos aqui a o nosso primário e o nosso secundário aqui nós transformador esse daqui também a mesma coisa pessoal olha olha o zero né e o aqui os os fios de identificação que é o preto que é o zero né esse aqui é o mais o preto e esse aqui o outro então o vermelho e preto a isso acertou 220 e preto e branco isso 110 beleza agora esse daqui esse aqui é complicado né pessoal como é que vai identificar identificar esse daqui muito bem vamos começar aqui ó a identificação visual pessoal qual é o segredo da identificação visual é primeiro ponto vamos lá onde tem maior pinagem maior quantidade de pinagem ele é a saída pessoal tá ele é ao secundário onde tem menos pinos no seu transformador é a entrada tá bom que é o primário primário secundário é a primeira bobina e segunda e segunda bobina primeira bobina segunda bobina certo então vamos lá vamos começar por aqui eu só vou identificar aqui o meu time já tá na escala de bip ali ó ó já tá zerado lá aí e agora a gente vai ver aqui ó vamos começar 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 pela pinagem de saída pessoal tá pelo secundário olha aqui ó ó aqui é uma bobina de saída aqui é outra bobina ó outra bobina outra bobina não esse não é bobina tá aqui não vai sair aqui nada aqui não vai sair nada que não tem aqui vai sair ó ó tá vendo certo então é muito se identificar então aqui pessoal bobina onde tem maior quantidade visualmente saída onde tem menor quantidade entrada então temos cinco pinos aqui ó cinco pino vamos eliminar o primeiro pino e último pino sobre o três pino então esses dois três pinos pessoal é muito simples vai fazer o 110 220 tá olha aqui no primeiro pino ó olha lá no primeiro pino primeiro pino deu deu 30 30 deu 20 23 23 homens né 23 vamos ver de novo 23 é 23 22 homens agora vamos ver aqui no no 220 ó primeiro pino segundo pino o segundo pino aqui pessoal segundo pino vamos contar com o primeiro certo esse daqui como segundo e esse como terceiro eliminando esses dois aqui ó esses dois aqui tá bom então vamos lá primeiro ó 110 segundo ó lá 220 tá primeiro pino 110 segundo segundo terceiro pino o terceiro pino 220 então quanto deu o 110 cerca de 22 23 ohms e 220 deu 50 50 ohms 50 r então ele é o 220 certo tá bem claro não tem como errar vamos recapitular onde tem a menor quantidade de pinagem menor quantidade é a entrada é a entrada tá é primário onde tem a maior quantidade no seu transformador que você acabou de retirar do seu som maior quantidade é a saída então não tem muito segredo visualmente tá bom pessoal tá tá aí o vídeo bem rápido para você espero que vocês tenham gostado tá bom tem só que agradecer a todos vocês estão se inscrevendo no canal vocês estão aí colocando seu comentário muito muito obrigado a todos deus abençoe a todos e até mais com novas dicas ou projetos para vocês até mais pessoal